Tem muita gente investindo o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Principalmente em empresas nacionais. E eu tô aqui pra fazer esse vídeo sobre uma análise política e uma análise econômica também, se esse realmente é o momento de investir em empresas, nas várias empresas aí na economia brasileira como um todo. Lembrando que você tem diferentes empresas, empresas que crescem mesmo no cenário de crise, empresas que não crescem mesmo no cenário de crescimento, enfim, nós temos diversos cenários diferentes, então o que eu vou falar nesse vídeo é sobre análise econômica da economia brasileira, do cenário brasileiro, de uma perspectiva geral. Isso não se aplica pra investimentos pontuais, que aí quem se especializa aí em Bolsa de Valores, quem se especializa em diversos mercados que crescem apesar de crises ou que não crescem apesar de bons momentos, vão saber falar melhor pra vocês. Muito bem, primeiro ponto, né? A queda econômica devido à pandemia. O Brasil é um dos países que ainda não tem a estimativa do quanto de fato vai ser a queda do PIB da atividade econômica no ano de 2020 em razão da pandemia do coronavírus, né? Isso porque nós já temos dados consolidados, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que em termos anualizados já tem 32,9% de queda. O Brasil ainda não tem a consolidação desses números. E se vocês querem saber a minha opinião, minha estimativa, né? Vendo o que acontece no Congresso Nacional e mesmo da atividade econômica pelo país... Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! As expectativas estão superestimadas. As pessoas estão achando que o país vai crescer... Quer dizer, que o PIB vai cair menos do que ele vai cair, né? Tem estimativa aí de que vai cair 4, 5, 6%. Na minha avaliação, a gente tá tranquilamente falando de 10% na queda no PIB. No mínimo, 8%, né? Muito bem, vamos lá. Desemprego, né? O desemprego também nós ainda não temos esse número consolidado. Mas eu tenho a menor dúvida de que vai disparar. E muito porque o IBGE só calcula, né? Só conta como desempregado aquele que sai à rua pra procurar emprego e não encontra. Hoje, as pessoas não estão saindo à rua pra buscar emprego, né? Você tem aí praticamente metade da população brasileira vivendo do auxílio emergencial e não buscando emprego em razão da pandemia e em razão do auxílio também. Então, você tem esses dois fatores que fazem com que os números do desemprego estejam extremamente subestimados. Quando as pessoas finalmente se derem conta de que o auxílio vai acabar e voltarem às ruas pra buscar emprego, esse índice vai disparar pro índice maior do que a crise que a gente teve no segundo mandato do governo Dilma. Não tenha a menor dúvida disso, né? Outro ponto. O Congresso Nacional está funcionando de maneira centralizada, sem que as comissões estejam funcionando, né? As comissões onde geralmente a maior parte das leis são aprovadas, né? A maior parte das leis não vão pro plenário dos deputados em que os 513 vão lá, votam, discursam, etc e tal. Isso é exceção. Como nesse ano de pandemia as comissões não foram abertas, não funcionaram, tá tudo centralizado no plenário e o poder tá muito nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado da República e dos líderes partidários. O que também não é positivo pra economia e diminui as chances de que a gente tenha boas reformas estruturantes sendo aprovadas e pavimentando o caminho da retomada do crescimento do país, né? Um outro ponto é que já tá todo mundo olhando pra 2022. Tanto que a principal fonte de gasto público do governo, que é a folha de pagamento, não está sendo e não vai ser atacada. Tanto o Bolsonaro no Palácio do Planalto tá pensando na sua reeleição e não quer se queimar com servidores públicos, não enviando a reforma, como também a sua base no Congresso, o Centrão também não quer se desgastar com nenhum funcionário público e não vai atacar a principal fonte de despesa pública. E isso vai trazer um problema grave pro governo no ano que vem, que é a questão do teto de gastos e da regra de ouro. Acabou o dinheiro. O governo não vai conseguir cumprir o teto de gastos, né? E pela primeira vez, né? E é um regime fiscal que é relativamente novo. Não vai conseguir cumprir o teto de gastos se não cortar gastos como funcionalismo e não se analisa que vai cortar. E também vai descumprir, durante mais um ano, a regra de ouro. Ou seja, vai ter que tomar empréstimo pra gastar com despesas correntes, né? E não com investimento, mas sim com gasto. O que também é péssimo pra uma perspectiva de retomada econômica e pra segurança jurídica e segurança de investidores internacionais pra trazer no seu capital pro Brasil, né? Um outro ponto também extremamente sensível é a questão da reforma tributária. Tem muita gente que já dá, agora vai, o governo mandou a reforma, agora o debate vai começar e vai ser aprovado, né? Muita gente falando, inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando que a reforma vai ser aprovada nesse ano. Duvido muito que isso aconteça. Primeiro, porque você tem uma reforma extremamente complexa sendo debatida num sistema remoto, né? E como eu já disse, tem todas essas dificuldades de você decidir as coisas à distância. Os próprios deputados discordam entre si sobre qual modelo adotar de sistema tributário. Os senadores discordam da proposta que está sendo debatida na Câmara, tanto que você teve aquele embrólio, formou uma comissão mista, e aí começou a funcionar a comissão da Câmara, depois começou a funcionar a comissão do Senado, aí depois parou tudo pra voltar pra formar uma comissão mista e aí começar a tramitar junto. Você já tem essa discordância, e tem uma discordância maior ainda que é a do próprio governo que mandou uma reforma que atrita completamente. Se a reforma da Câmara já é diferente da do Senado, a do governo é completamente diferente da da Câmara e do Senado, incluindo tributação de lucros e dividendos, que nenhuma das reformas nem da Câmara dentro do Senado previam, e também a CPMF, que tanto Câmara como Senado rejeitam. Ou seja, os deputados discordam entre si sobre o modelo tributário a ser adotado, que discordam com os senadores, que discordam com o Palácio do Planalto, que discordam com os deputados e senadores. Não tem nenhum tipo de consenso e o debate não está maduro o suficiente no Congresso Nacional pra que tenha ambiente político pra aprovação de uma reforma tributária, que seria fundamental, seria um dos primeiros passos depois da reforma administrativa pra gente ter uma retomada econômica, principalmente na indústria, que mais sofre com o nosso modelo tributário arcaico, que gera prejuízo, que exporta imposto, que diminui nossa competitividade, que destrói empregos, enfim, tributação em cima de folha de pagamento, que é um negócio bizarro. Você tributa, você penaliza aquele cara que gera emprego, que gera renda, você tributa, você penaliza aquele cara que sai pro risco, que sai pra empreender e você premia quem escolhe prestar o concurso público. Tanto que o Brasil hoje tem na sua casta privilegiada uma elite do funcionalismo público com salários de 15, 20, 30 até 39. Aliás, até 39 eu estou sendo generoso, partindo da premissa do pressuposto de que o teto constitucional é cumprido. A gente sabe que não é. Então vendo até 40, 50 mil reais e que no meio da crise não tem perda nenhuma. E com a reforma administrativa não vindo por parte do governo Bolsonaro, que está mais preocupado com a própria popularidade do que com o país, vai continuar não vindo. Portanto, o cenário pra economia, de uma maneira geral, não é positivo pra investimentos, não é positivo pra você tomar risco nesse momento. Se você for tomar risco, tome se protegendo, seja comprando ouro, seja comprando uma moeda estrangeira, ou enfim, tomando alguma medida pra que você não fique descoberto no seu risco e também só investindo aquilo que você está disposto a perder. Jamais vendendo casa, vendendo carro, coisas que você precisa pro seu dia a dia, pro seu trabalho, contando que o seu investimento vai dar um retorno garantido. Então há muito cuidado, porque a gente está num momento muito difícil e não vai ter ganho fácil pra ninguém. e não vai ter ganho fácil pra ninguém. Obrigado.